I know that you're wrong for me Gonna wish we never met on the day I live La 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 Good morning, good afternoon, good evening, welcome to the days of the day and the days of the day, how are you today? Hoje a gente vai aprender a música da Miley Cyrus Angels Like You, yes, Angels Like You, let's go! A gente tá quase completando 100 mil inscritos aqui no canal, né? Então ajuda também a teacher aqui a chegar nos 100 mil inscritos, a gente tá quase lá, hein? Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like, let's go! Flowers in hand, waiting for me, every word and poetry Flowers in hand, flowers Lembra sempre dele? Flowers in hand, waiting Tá vendo que esse T tem quase um sonzinho de R? Waiting for me, for me Every word and poetry Every, every Essa palavrinha muita gente dá uma travada, tem que treinar em voz alta, lembra? Every word Word And poetry And poetry Won't call me by name Only baby Won't call me Nem vai pronunciar esse T aí do won't Won't call me by Name, bye Bolzinho de tchau, bye By name Only baby The more that you give The more that you give The less that I need The more that you give The less that I need Everyone says I look happy Everyone Everyone Ela canta assim Everyone says Everyone says I look happy When it feels right When it feels right Aí já vem o refrão Então vamos cantar agora essa partezinha aí, tá bom? No ritmo Lembrando que tem a configuração do vídeo aqui Você pode diminuir a velocidade Se você achou que ficou rápido One, two, three Let's go Flowers in hand, waiting for me Every word and poetry Don't call me by name Only baby The more that you give The less that I need Everyone says I look happy When it feels right O quê? O quê? I know That you're wrong for me Gonna wish we never met On the day I leave I know Camudo sempre, tá? I know That you're Wrong for me Gonna wish Gonna wish We never met On the day I leave I brought you Olha como é que junta Brought you Down Down Um som nas a lá Tá vendo? Down To your knees Esse K é mudo de novo aí, ó Knees I brought you down to your knees Cause they say that misery loves company Cause they say that misery Misery loves Company It's not your fall I ruin everything It's not your fall Vamos juntar aí, tá vendo? Tudo junto It's not your fall It's not your fall I ruin everything It's not your fall I can't be what you need It's not your fall Esse fall A gente nem vai falar esse I can't be what you need Baby Angels like you Can't fly down Hell with me Angels like you Can't fly down Hell with me I'm everything They said I would be That's it Esse é o refrão Vamos cantar? Não! Eu vou bem devagarinho, hein Pra você me acompanhar Não me deixe cantando sozinho Que você sabe que eu fico chateado Let's go One, two, three I know that you're wrong for me Gonna wish we never met on the day I leave I brought you down to your knees Cause they say the misery loves company It's not your fall I ruin everything And it's not your fall I can't be what you need Baby Angels like you Can't fly down Hell with me I'm everything They said I would be La, 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 la La, 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 la La, la, la Yes! Very good! Então vamos lá, tá quase acabando I'll put you down Slow I'll put you down slow Waving goodbye Waving goodbye G mudo aí também Before you let go Just one more time Before you let go Let go A gente também não vai falar Let Let go Just one more time Take off your clothes Take off your clothes Pretend Pretend That it's fine A little more hurt Won't kill you tonight A little more hurt Won't kill you Tá vendo? Nem vou falar esse tzinho também do won't Won't kill you tonight Mama says you don't look happy Mama says you don't look happy Mas ela fala happy Forçando assim no i Pra rimar, né? Depois close your eyes Aí já vem o refrão que a gente aprendeu Então vamos cantar essa partezinha Devagar Mas o refrão a gente já vai um pouco mais rápido Do jeito que é mesmo a música Vamos comigo? Tenho certeza que você consegue, hein? Vamos lá One, two, three I'll put you down slow Waving goodbye Before you let go Just one more time Take off your clothes Pretend that it's fine A little more hurt Won't kill you Tonight Mama says you don't look happy Close your eyes Vamos juntos I know that you're wrong for me Gonna wish we never met On the day I live I brought you down to your knees Cause they say the misery loves company It's not your fault you'll ruin everything And it's not your fault I can't be what you need Baby angels like you Can fly down the hill with me O que? I'm everything they said I would be La 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 That's it! Com isso você aprendeu a música completinha Da Miley Cyrus Angels Like Girls Se você tem uma sugestão de vídeo Não esquece de deixar aqui nos comentários Tá bom? Eu faço sempre as músicas que estão sendo mais pedidas aqui nos comentários Tá? Se você esqueceu de deixar aquele like Deixa, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal E eu te vejo lá no Instagram É claro Como você gosta de Miley Cyrus Eu separei dois vídeos aqui Pra você também assistir Que eu já ensinei aqui no canal Tá bom? Te vejo lá Bye! Bye! Tchau!